Camille! Oi, Maria! Tô vendo aqui a repercussão do nosso episódio dos pais? Tem muita mensagem linda. Ah, é? Então, como será que vai ser o programa de hoje? Ah, vai ser, como diria o Buzz Lightyear, assim. Ao infinito e além! Sim, porque no episódio de hoje a gente vai comemorar o aniversário da presidência do PT, Glaze Hoffman. Hoje é um dia pra gente comemorar. Um abraço. Ela fez aniversário no último dia 6 de setembro. E apesar da agenda apertada, a gente conseguiu que ela desse a pinta por aqui. Me sentindo simplesmente privilegiada. Parabéns pelo aniversário, presidenta! Parabéns demais, Glaze! Obrigada! Quero saudar você, Camille, a você, Maria, e a todos que nos acompanham nesse podcast. Um prazer estar aqui com vocês. Crianças Petistas